Vamos ao vivo então novamente com Alfredo Neto. Oi Alfredo, é com você. Então Ana, vamos falar aí de um casal de ladrões que foram presos por conta de um assalto praticado na segunda-feira. O crime teria acontecido na segunda-feira quando um idoso que teria um bar atendeu esse casal de ladrões. Fingiram que eram clientes, foram até o local pedir uma cerveja, a mulher fingiu que ia ao banheiro. Enquanto isso, o homem rendeu o idoso e anunciou o assalto. Assim que o idoso foi dominado, a mulher deixou o banheiro, foi até o caixa e sacou aí algumas moedas que tinha no caixa e pegou R$ 500 que tinha no bolso da vítima. Logo em seguida, os dois fugiram. A vítima chamou a polícia, foi levada para a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência. O caso foi para o SIG, Setor de Infanticações Gerais. Após conseguirem imagens de câmeras de segurança, os policiais do SIG conseguiram identificar o casal de ladrões. E rapidamente os localizaram, Ana. Ambos estariam escondidos dentro de um motel, aonde eles foram presos pela polícia civil no período de terça-feira. E dado voz de prisão aos mesmos. Para os policiais, esse casal de criminosos contou que teriam roubado a vítima. E gastado os R$ 500,00 que teriam roubado com drogas. Compraram entorpecentes, foram para esse motel, aonde ficaram lá escondidos, utilizando esse entorpecente. Com o masculino, Ana, os policiais encontraram uma bicicleta. Essa bicicleta foi consultada no banco de dados. E após essa consulta, foi constatado que era um produto de roubo também, de crimes anteriores. O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo. Majorado, a comparsa dele também foi presa. E ambos ficaram à disposição da justiça. Infelizmente, o dinheiro da vítima não foi possível recuperar, já que os mesmos consumiram tudo entorpecente. Como você bem disse, no começo do jornal, bocas de fumo essa que combatidas pela polícia para tentar encerrar essas práticas delituosas. Porque são os autores de furtos e roubos que vão cometer esses crimes para poder bancar, financiar os traficantes para que os mesmos continuem abastecendo essas bocas com entorpecentes e assim alimentando essa roda viciosa que é do crime praticado contra o cidadão de bem para simplesmente os usuários conseguirem financiar o vício deles.